Salve, salve aí galera, beleza? Meia noite aqui, trazer mais uma vez vídeo pro canal e desta vez, mano, os Comoderny Ops. Galera, siga inteira, rapaziada. Ai, mano, tá difícil de manter o canal, tá difícil pra caramba, tá ligado? Porque eu comecei a trabalhar em dois empregos agora, mano. Tô quase um pai do Chris, tá ligado? Mas, mas assim, cara, eu tô querendo terminar logo o meu computador, velho. E aí eu queria arrumar mais dinheiro. Mas não só pra terminar o computador, né, de montar o computador, mas pra pôr um dinheirinho a mais aqui dentro de casa, cara. Tá ligado? Mas vamos nessa, rapaziada. Mas não sei que tem muitos que não gostam que eu jogue em outras contas, que gostam de ver eu jogando na minha mesmo. Mas eu quis dar uma jogadinha aqui com essas armas mais diferenciadas, tá ligado? E vamos lá, mano. A contenhão do Mokura tá um pouquinho parada aqui, mano. A chacinha tá muito baixa, hein? Tem que jogar mais aqui nessa conta, velho. Vamos ver aqui o kit. Eu nem vi, mano. Só loguei agora e vim gravar, tá ligado? Mas, ué, acho que eu vou com esse kit mesmo. Não dá nada não, né, velho? Não dá nada não. Dependendo do mapa, essa DP12 aí já resolve o problema, mano. DP12 tá muito braba, velho. Muito braba. Não, não, não. É o queijo de asval, mano. Eu podia botar uma sub, né, cara? Podia ficar ladrão. Ah, o Smoke, velho. Ah, só dá o som nesse Smokezinho. Oxe, dá uma ali. Bora, começamos, hein? Primeiro aqui, ó. Eita, poxa, o Smoke... Desfaqueando o cara ali, velho. Oxe, tem um player lá do outro lado, meu irmão. Eu... Mano... Parece que eu desaprendi a jogar Modern Ops, cara, ó. Ixi, cara que é roxa... Ó, lá do outro lado, hein? Mano... Eu quero ver se eu consigo pegar essa arma na minha outra... Ó, ó, ó o Michael Jackson, velho. O Michael Jackson jogou no Modern Ops? Ai! Ah, velho, eu podia ter puxado o Bazookan, mano. Não dava bom. Corro chá, velho. O quê? O que é isso, mano? Que roubado, ó. Ó, atirando em mim. Atirando em mim por trás das paredes, cara. Que jogo bugado, meu irmão. Eu tô jogando na... Tô jogando aqui na cadeira, velho. Apoiado com os braços na mesa. Vou puxar o Bazookan aqui, ó. Uhul! Moleque só aceitou. Uhul! Bora, filho! Nossa, essa MAC-10, ela arranca sangue demais, velho. Ahul! MAC-10 arrancou um life da miséria, velho. Tu é doido. Fugiu, mano. Tadinho do cara, ficou sozinho. Olha Queria acertar a boa lá Assim, ó Tá dando lag, mano Ah, não, velho Olha o povo me ligando Oh, mano Depois que a ele comeceu na Na acessibilidade do jogo Ficou estranho pra mim, velho Fugiu, né, vagabundo Tô escutando passos Ó Boa, smoke gastoso Cara, deixa eu ver como é que tá a minha acessibilidade Oxe, velho, 31, mano A acessibilidade do mouse O que é que tem a ver, velho Deixa eu baixar ali pra 30 Tava com quanto, eu nem lembro, mano Deixa eu botar pro 25 aqui, velho Vamos, Nelson Ah, não, velho Olha aí, mano Um mapa gostoso Decidi jogar de sniper, velho E não tem um sniper aqui, meu gostoso Tira a mira Meu Deus, calma, calma, calma Respira, meia noite Você vai voltar a jogar como antigamente, cara Calma, relaxa É só um teste Deixa eu usar um kit Madison aqui, mano Que o bagulho tá ficando doido Ai Meu Deus, mano Os caras tão vindo por tudo quanto é lugar, velho Correu pra lá pra trás, ó Au Na hora que eu tava recarregando Eu não Eu não Eu não, velho Eu pensando que é o de Warheiros, velho Olha Pulando e recarregando Boa, mano Ladrão Sai da frente aí, filho Meu amigo O carinha aqui, velho Ah, que flecha, mano Morre Um indígena, mano Que Mano Não matou ninguém ali Ah, não, mano Para de roubar kill aí Eu boto essa vergonha Nem deu pra roubar esse vagabundo Ó, mano Será que a caquistone ainda tá boa, velho Ó, maluco de bombardeio Vai brincando com esses menores Ainda pegou em mim, velho Agora que eu me liguei Eu tô atirando no peito do maluco, velho Au Machucou, hein Ó, mano Eu tava Eu tava acompanhando os grupos Tá ligado? De Modern Ops Tanto O Gobal Quanto Do clã E eu vi que saiu Mira nova Para as armas, né, velho Meu Deus Sai daqui, filho Ah, rapaz Vai ficar roubando aqui o mesmo Tum 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 Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ah Roubou aqui Roubou aqui Roubou aqui de novo, mano Tá, poxa Ah, Mach 10 também, né, mano Vagabundo Ladrão Não, velho O cara vem Pô, mano Eu tô de HKG, velho Ó Missãozinha feita, rapaz E eu vou até pegar aqui Bom É isso aí que eu tenho pra mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa um like Comenta aí, rapaz Tá ligado? E é nóis Então, mano Vocês me desculpem De coração mesmo A falta de vídeo aqui no canal Mas, assim Eu tô tentando Qualquer tempinho que eu tô tendo, mano Eu tô gravando, tá ligado? Mas é embaçado Então é isso aí Fica todo mundo com Deus Que é a base de tudo Um forte abraço do tio Meia Falou, família Até a próxima E eu vou